A confertação, os nossos abrugos, o porteiro, a pessoa que a porta vai Guilherme, vida sensacional, como um win, win Rafael Cardoso, ele vem da cidade da iranha, animou pra ele BlackKillich, assim a problema abrugou o porteiro, a pessoa que a porta vai BlackKillich, 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 a pessoa que a porta vai, abrugou a porteira, ela sopra fora, subiu no segundo andar Vamos lá, vamos no Black White Black White Abriu a porteira, lançou Vida sensacional, porta, porta Isso, vida sensacional Vida, chama de palma É mais Senta e lança pra fora, meu amigo O povo de aborre-noscioso Abriu a porteira, lançou pra fora Porta, porta, que jeito Zero, zero, quatro Zero, zero, quatro Abriu a porteira, lançou pra fora Subiu no segundo andar, tá na mão Vida sensacional, porta, porta Porta, porta, que jeito Vamos no reclamar Revolta Abriu a porteira, lançou pra fora Porta, que jeito Vamos no reclamar Vamos no raridade Vamos no reclamar Abriu a porteira, subiu no certo Vamos no reclamar Vamos no reclamar Vamos no reclamar Vamos no reclamar O Wether vem a pé de tratada É todo lá, tem que escoeca Marca a gelta Deu pulo, chica Jornal na roda Senta na corda O Wether, aproveita-se O Wether de opinião Desceu a Jornal Jornal na roda Tchau E aí Vamos no reclamar Música Pessoal, atenção aí, esse paramédico já fica do jeito, um touro complicado rodando na coca A minha parceira vai morar, vai morar, é uma porra Reboiada do Marcelo, um padeiro, o menino entrou na mão dele, agora pega com o joelho Vai parar, para a dispensão A companhia do Luiz Padeiro vai morar, garoto O touro tá vindo, vai entrou na mão dele, agora acompanha Pega na goleza, vai, vai parar, vai parar Vamos com a carreirinha lá de mim O touro pra ele é o caso proibido da companhia de Rodeio RS, presta atenção no boiadeiro Ele vai aceitando a corda americana, mora assim, tô horrível Tá do jeito, garoto, tá do jeito Agora sim, mandou a pia, porteira vai morar, garoto É o caso proibido, vem na contra mão dele, despachou A garota é horrível, representando a cidade de Ouropeio O touro pra ele é o bang bang da companhia do Marcelo Fadeiro É o famoso Dieguinho, o Dieguinho, o Diego Henrique, o Enela de Ouropeio Vai embora garoto, ali ajeita a corda americana Os porteireiros, tá tudo ali adentro com o boiadeiro Vai embora garoto, vitória para o Henrique E ganha do Fadeiro A paz ferrou E atenção, vamos ver se a Cris tem ali com o boiadeiro Não tem problema no ombro Que saída desse Toro O primeiro Cris já passa, ele tá corto Chama ele pra frente, ele cai, é hora que ele vai Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, Marcelo Dora buscou o frente É o Dora buscou o boiado, a boiada do Marcelo Fadeiro Vai embora, vai embora, ponteira, agora fica a porteira Vai embora, caloto, eu furo, a boiada da companhia A companhia aí é segundo meu companhia, eu fumi Rapaz, de cima da noite, se quiser passar pra amanhã tem que parar nesse Toro, hein Vamos lá Vai embora, vai embora, vai embora, o Toro é pro amor, moleque de platina Vai para o Toro é pro amor, moleque de platina Vai para o Toro é pro amor É, é, é É, é É